Sim, né? Ficou menos quebrado, né? Ah, eu acho que não, né? Viado, os caras ruchavam de bait, viado. Dão bicudos, caralho. O boneco tudo torto. Bota um kit raiz e joga rank. Vintão. Z, de zypezinho. Demorou. Todo engraçadinho, né? Não, ele deve falar isso, porque deve ter que começar a disputar agora, depois desse jeito. Foi 39 anos. Caralho, meu time não aprendeu a buguzinho do passo ainda, né? Vou postar videozinho, gente. Todo mês ensinando. Só respawn um porco, meu Deus. Só respawn um porco. Tá afim de fazer aquele desafio em animação, tá valendo o Pixman, hein? 50 é uma farsa. E aí, esses patatas não vai sair da base. de talvez, porco. Tem. 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 Tchau. Tem. O que é o barilhão? O Merino! O carache! Oxi! Matei o bracinho dele aqui. Esse único animal que eu não achei tá com o pôtrei. Pra quê? Foda-se mundo, mulher. Meu primo jogou e desfez as bares Vou te passar o que você tem que colocar em cada uma Você vai pro caralho, vai Tem um paz em jogar na minha conta Quer que eu deslogo na minha conta agora Que diabo Mano, na moral, esses caras jogando, gente Tá dentro da base, gente O homem tá 99, gente Boa, moleque Essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram Ou na loja oficial da Kings, lá na Shopee As peças não tem problema nenhum com água Ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar E assegura a vocês a qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos Como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras Anéis e muito mais Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também O que achou da nova QBZ? Não tenho ainda, maninho Não tem como eu dar opinião, maninho Se eu não tenho arminha ainda, maninho O que é esse aí? O nome da fera Vamos ver se Cassie está envenenado Se ele é um player normal Pedido só Vai, dá até o pulinho em Cassie, maninho Vai, bora Bora, Cassie Cadê você, Cassie? Eu gosto de trocar tiro com os top dos 100, maninho Vambora Contra vem daquele jeito Daquele jeito, maninho Sangue pre-kill em top 100, velho Porra, tá de sacanagem Tá de sacanagem Olha o outro perdi Sai, sai, sai Sai que é meu Porra, mas tá vendo tudo Ih, mané Parei de trocar a tiro ali Ou não Caralho Se nega, vai ser por esse round Se nega só, minha tropa Ah, vocês não vão virar não, vai Caralho Bande de mulher Que ruim, cara Tava rushando tudo aqui Toma essa granada aí também Vai, abre Bora Tiro sincero Vem É sempre no clutch, né Sempre no clutch, vocês mandam a graça Mais brasileiros Eu cheguei para a lousa ajuda Ah, eu errei o Não, cara tá ganhado essa merda mas não vou mano ó as maluquices viado que que eu quero tá ligado tá ligado tipo não consigo nem falar mano que bate cabeça do caralho meu amigo eu tô nem tem mira para isso meu amigo morrendo aonde cara nossa lá do muro dentro vai trocar tiro aí mesmo filho vai correu nessa eu vou foda-se eu quero trocar tiro rapaz porra de c4 caralho tá ligado né tomar no cu me porco a maior resolução do jogo mano maninho caralho tu veio bater a cabeça de novo praga que tá jogando quando esses cara aqui porque que não rende mané até jogar já rende filho fazendo merda pra caralho vem flexi não 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho